Bom dia, Boia. Bom dia a todos. Esse acidente aconteceu na rua Guilherme Debusse, isso mesmo, no bairro Borboleta, em Juiz de Fora. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o que aconteceu? Era por volta de seis e meia da noite de ontem, quando o motorista ia fazer uma conversão, subindo uma rua mais íngreme, quando ele teria perdido o controle do ônibus por conta de problemas no freio e no motor. E aí ele perdeu o controle desse veículo e acabou, a traseira do coletivo urbano atingiu uma residência. E aí, Boia, acabou tendo vazamento de óleo, mas a informação boa é que ninguém se feriu, apesar desse susto, imagino. Com certeza. Aliás, dirigiu ônibus aqui em Juiz de Fora, na maioria das cidades aqui da nossa região de Minas Gerais, por conta do sobe e desce, são cidades com muitos morros, algumas ruas bem estreitas, curvas difíceis como essa que você estava vendo ali. E chovendo também esses dias, né? É, chovendo ainda por cima. É um verdadeiro desafio. Tem rua, Laís, que eu passo de carro e fico assim, meu Deus, aqui passa ônibus. Já é difícil passar com um carro de passeio. Imagina você dirigir um coletivo que está ali transportando 40 e tantas pessoas nesse cenário de dificuldade. Infelizmente, vez ou outra vai acontecer esses acidentes. Felizmente, como Laís Possani disse para nós, ninguém ficou ferido, apesar do susto. Obrigado, Laís, pelas suas informações.